Ufa, né? Finalmente saiu a primeira vitória do Luverdense na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois aí de oito jogos, o Leque venceu com direito a goleada e deixou a lanterna do Grupo B. Vamos ver como foi. O primeiro gol saiu nesta jogada logo no começo do primeiro tempo de fora da área. Gabriel Honório, aos três minutos, abriu o placar para o time de Lucas. 1 a 0 no Passos da Ema. Em cobrança de falta, bola parada, alçada na área de cabeça. Luiz Eduardo, aos trinta e dois do primeiro, fez o segundo. De novo para você, 2 a 0 no Luverdense. Repare que o goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. O terceiro também de fora da área, Juninho Tardelli, aos trinta e cinco minutos do primeiro tempo. Fazendo o terceiro do Luverdense em ritmo de goleada. E aos 14 minutos do segundo tempo, depois do rebote do goleiro, Moisés toca no fundo da rede. Placar final, Luverdense 4, o Atlético do Acre 0. Foi merecida a vitória hoje, a gente já vinha merecendo vitórias jogos atrás. Futebol é uma incógnita mesmo. Não falta ânimo, não falta tesão, não falta comprometimento, não falta empenho, não falta entrega. O que estava faltando mesmo era vir uma vitória. Então, para quem estava cinco jogos sem perder, ou a oito sem ganhar, nós estamos seis sem perder.